Olá pessoal, tudo bem? Franz Rezende mais uma vez aqui no canal Zulegista para falar sobre revestimento de parede. Daqui a pouquinho pessoal, depois da linheta, eu volto para falar um pouco para vocês sobre nivelamento do revestimento e aplicação de argamassa, beleza? É isso aí pessoal, estou de volta aí para falar para vocês sobre revestimento de parede. Quando você pensa em acabamento pessoal, quer seja você profissional, quer seja você uma pessoa que está fazendo por conta própria, o pessoal está comprando o curso aí para fazer por conta própria, quando você pensa em acabamento, qual é a coisa mais difícil que te vem à mente? Pessoal, geralmente é o assentamento do revestimento na parede, porque o revestimento da parede pessoal, diferente do piso que acomoda sobre argamassa, ele sofre com a ação da gravidade, então você colocou o piso aqui e ele começa a escorregar. Então tem várias técnicas que os azulejistas usam pessoal, para nivelar o revestimento e apoiar ele para que ele fique nivelado. A primeira fiada do revestimento pessoal, é o carro-chefe. Você fez a primeira fiada certinha, nivelada, todo o resto do revestimento vai dar certo. Existem várias técnicas para nivelar o revestimento e apoiar o revestimento, não existe apenas uma técnica. Então pessoal, eu vou explicar para vocês agora, na continuação desse vídeo, duas formas que eu uso nas minhas obras e ensino no curso azulejista.net como eu faço o nivelamento e o apoio desse revestimento na parede. Então na continuação desse vídeo agora pessoal, vocês vão ver, uma aula em que eu faço o revestimento 30x60, eu apoio ele de um jeito, nivelo de um jeito. Já revestimentos menores, como o Metro White por exemplo, que é a segunda etapa desse vídeo, vocês vão ver que ele é apoiado por suportes e uma régua. Então, para vocês entenderem que, para cada tipo de material, existe um tipo de trabalho, uma técnica diferente. Eu explico todas essas técnicas no curso azulejista.net, tanto para vocês que são profissionais, como para você também que quer fazer seu próprio assentamento na sua própria casa, mas está ainda receoso. Será que dá certo? Será que não dá? Veja a continuação desse vídeo pessoal, as duas técnicas que eu uso, depois eu volto para falar um pouquinho mais com vocês. Com um detalhe, que é a escora. Como que é feita a escora dessa peça, já que a primeira peça não é colocada? Você começa o assentamento da segunda peça para frente. A escora é feita da seguinte forma pessoal, a escora é feita com isso aqui, com pedaços de sobras de revestimento mesmo, que a gente vai aproveitando, vai levando de um ambiente para o outro. Isso aqui a gente faz sempre, a gente vai aproveitando o máximo possível das peças. Então, você pode nivelar com régua? Pode, só que você tem que ter sempre réguas do tamanho das paredes. Então, é impossível você sempre ter réguas do mesmo tamanho, e as paredes que você vai revestir. Às vezes a paredes é muito pequena, muito grande, então você vai ter que ter um conjunto de régua muito grande. Nós usamos o próprio revestimento, o próprio revestimento, pedaços de sobra do revestimento para fazer as escoras. Então, a gente vai colocando e escorando com o próprio revestimento, duas escoras dessas para cada peça, que é o que a gente vai fazer aqui para eu mostrar para vocês. Bom pessoal, o nosso trabalho aqui não é rapidez, é qualidade. Dessa forma, dessa forma, aplicando diretamente na parede, padronizando a altura da argamassa, nós conseguimos um assentamento mais perfeito em visos identificados como esse aqui. Se você for passar na parede, se você passar na parede embaixo com o dente mais fino, depois passar com o dente um pouco mais largo em cima, você vai ter dificuldade em acertar o nível. Você vai ter dificuldade em nivelar ele aqui no tato. Dessa forma, aplicando sempre na peça, a gente consegue ter um controle melhor disso. E o nosso empenho aqui é pela qualidade, não tanto pela rapidez. Lógico que a gente tem que ser rápido também, mas não tão rápido a ponto de perder a qualidade. Então, aplicando sempre na peça assim, pessoal, é a nossa forma de trabalhar. A gente cola ela na parede, seguindo a altura de um laser. E vai escorando ela com as escoras que eu mostrei para vocês aqui, pessoal. E vai escorando ela com as escoras que eu mostrei. E vai escorando ela com as escoras que eu mostrei. Pessoal, pensa numa ferramenta top. Essa ferramenta aqui Rosca infinita Você recula ela aqui E você vai subindo ou descendo A sua regra de acordo com o que você precisa É show de bola Essa ferramenta Quer comprar essa ferramenta? Entra aqui E novesobra.com.br Eles te entregam direto em casa Pelo correio, show de bola Beleza? Beleza Falei de molhada Desempenhadeira da galo Dez milímetros, pessoal Mais uma vez, tá? Só aguardar vocês aí Passou um espaço curto aqui, pessoal Um espaço bem curtinho, tá? Aí vocês limpam a cabeça aqui, ó Tira o excesso De argamassa aqui na cabeça Com a ponta da colher Vocês tiram o excesso de argamassa aqui Tá? Por que que é importante fazer isso? Porque senão, pessoal Esse excesso ele vem tudo pra cima da junta Tá bom? Percebam que é jogo rápido Ó Ó Colocou Prensou a argamassa Prensou a peça na argamassa Confiriu os quatro cantos aqui, pessoal Ó Já Bate pra próxima Beleza? Não precisa bater com uma renda de borracha Só a ponta dos dedos aí A pressão da ponta dos dedos já é o suficiente Pra fazer essa peça colar na argamassa Se precisar dar uma batidinha, pessoal Com a própria mão mesmo Você já consegue esfegar ela Beleza? Prensou a mão com as pontas dos dedos Certinho, certinho Pessoal, a desempenadeira de 10 milímetros Nesse caso é muito boa por isso Porque como eu tenho um cordão mais alto de argamassa O lugar que eu preciso prensar mais Argamassa 7 O lugar que eu preciso prensar menos Farga a massa fresca Ela já Ela já bate e já segura também Muito bom por isso Viram aí, pessoal? Não tem segredo Tanto apoiando o revestimento Como calçando com suporte e régua Você mantendo ele nivelado certinho No nível na primeira fiada Todo o resto do acabamento vai ficar show de bola Porque a primeira fiada é a imprescindível Aquela fiada mestra, pessoal Que você tem que caprichar assim Perde mais tempo com ela Pra que depois você ganhe rapidez no restante Se essa primeira fiada estiver desalinhada, pessoal Ela vai transferindo os problemas pra segunda, terceira, quarta fiada Então se você perder um pouquinho mais de tempo Alinhar bem alinhadinho, pessoal Vai ficar show de bola E a última dica que eu dou pra vocês Tanto na aplicação de argamassa Direto na parede Como também na peça Eu indico, pessoal As desempenadeiras da Galo Que são top do mercado E nós estamos usando agora também no curso Aslista.net Então se você quer uma desempenadeira de qualidade Pra fazer, executar esses serviços Como você viu aí, pessoal Desempenadeira Galo Beleza? Valeu, pessoal Mais uma vez eu agradeço a todos Você que quer fazer o próprio acabamento da sua casa Entre na descrição aqui O aslista.net Nosso curso vai ajudar você a economizar na mão de obra Se você é pedreiro Quer especializar na arte do acabamento Também entra aqui Se especialize com a gente no nosso curso Abaixo aqui também tem meu telefone, pessoal Se vocês quiserem aprender mais Quiserem trocar ideias comigo antes De qualquer coisa Manda um zap aqui pra mim A gente troca uma ideia, beleza? Valeu, pessoal Mais uma vez obrigado a todos Curtam, compartilhem Deixem seus comentários Novos comentários E se tornam nova matéria Valeu, galera Um abraço Fui!